A prova de vida, ela tá prorrogada desde março do ano passado, quando começou a pandemia aí, né? Porque se trata de um público idoso que faz parte do grupo de risco em todo o país. São cerca de 35 milhões de pessoas que precisam fazer a prova de vida. Então, pra não colocar essas pessoas em risco de contaminação, essa prova de vida, ela segue suspensa até abril. Quem vai dar detalhes pra gente aqui é o Gilson Cardoso Alves, que é analista de seguro social aqui do INSS. Gilson, bom dia pra você. Explica pra gente que não tem problema, não foi até o banco fazer a prova de vida, esse benefício não vai ser suspenso, né? Conta pra gente como que funciona. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Realmente, Patrícia, as pessoas mantêm a tranquilidade, essa prova de vida, os procedimentos de bloqueio, suspensão e cessação de benefícios por falta dessa prova de vida estão suspensos até abril, ou seja, até a competência de abril, na realidade até 31 de maio. Ou seja, e paralelamente a isso, Patrícia, a Previdência, ela expandiu o projeto da prova de vida por biometria facial, em que essas pessoas, 5 milhões nesse primeiro momento e 300 mil segurados em todo o Brasil, poderão fazer essa prova de vida de suas residências através de uma foto do seu celular, encaminhando para o aplicativo meugov.br. Quem são essas pessoas? Como elas vão saber se podem fazer essa prova de vida facial? Essas pessoas, elas serão notificadas através de e-mail e através de mensagem SMS. Ou seja, aquelas pessoas que fazem o cadastro na central de serviço Meu INSS, no momento desse cadastro, ela deixa o seu telefone e o seu e-mail. Então, são essas pessoas que são notificadas. Então, a qual que é a orientação? Que as pessoas façam esse cadastro no aplicativo Meu INSS. Assim que elas receberam essa notificação de fazer a prova de vida por biometria facial, ela realizará essa prova. Acontece também dos bancos ligarem para algumas pessoas pedindo para que se dirijam até a agência para fazer a prova de vida? Sim, porque o cronograma de realização da prova de vida na forma convencional, em que é feito pelos bancos pagadores dos seus benefícios. Eu não posso fazer minha prova de vida em um outro banco que eu não recebo o meu benefício. Então, esse cronograma, quem define é o banco. Inclusive, nessa suspensão de procedimento de bloqueio, suspensão e cessação, os bancos continuarão a fazer na medida do possível, quando do recebimento dos seus pagamentos pelos segurados na rede bancária. Sobre a perícia médica, a gente viu no começo da pandemia, né, que foi um período de adaptação, de muitas complicações. Como que está a perícia médica hoje? Ela está sendo feita de forma presencial, só por telemedicina? Como que está funcionando? Hoje continua a perícia médica de forma gradual e presencial, desde que haja um agendamento prévio. Nem todas as agências em todo o Brasil já estão adequados os protocolos para que realiza essa perícia médica. Aproximadamente metade das agências em todo o Brasil. E, na medida do possível, vai estendendo as outras agências que ainda não cumpriram os protocolos de segurança determinados pelo Ministério da Saúde. Ainda existe atraso nas perícias por conta de toda a complicação causada pela pandemia? Realmente, muitas pessoas deixaram de fazer, foram suspensos os procedimentos de perícia médica ao longo do ano de 2020, o que acarretou um acúmulo de perícias médicas realizadas. Hoje, aproximadamente, existe um total de 120 mil represadas em todo o Brasil. Mas o INSS está fazendo gestão para que seja marcada e realizada essas perícias por nossos segurados. Esse agendamento também pelo aplicativo do INSS? Pode ser através do aplicativo meu INSS ou pela central de telefone 135. O pessoal está perguntando novamente, para a gente reforçar aqui, o site que é feito esse cadastro aí para a prova de vida também, né? Qual que é o site? Primeiramente, eu tenho que ter o cadastro no aplicativo meu INSS. Após isso, eu recebo a minha notificação lá nesse aplicativo, pelo celular, mensagem ou pelo e-mail, e me direciono ao aplicativo meugov.br, que é um aplicativo do governo federal, automaticamente, porque antes, essa prova de vida, o ano passado, quando foi feito com os 500 mil, eu usava os dois aplicativos, tanto o meu INSS como o meugov.br. Agora, para facilitar a vida do nosso segurado, a prova de vida vai ser realizada apenas por um aplicativo, o meugov.br. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, são cerca de 35 milhões de pessoas que precisam fazer a prova de vida, só que nesse momento, cerca de 5 milhões aí serão chamadas para fazer a prova de vida de forma facial, ali com reconhecimento facial. É algo que está sendo implantado de forma gradativa, não é isso mesmo? Gradativa, mas a pretensão do Instituto é para que, ao longo desse ano de 2021, estenda para a maioria desses 35 milhões de segurados. O que nós colocamos? Que as pessoas tenham tranquilidade, peçam auxílio a um filho, a um neto, quando forem notificados na realização dessa prova de vida. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio, Juliana.